O Internacional que venceu, o Grenal venceu mais uma, ganhou do Novo Hamburgo. Esse aí é o Leandro Damião, que tá fazendo boa beça nesse início de temporada. Tava no time C, já tá escalando aí degraus no time do Internacional. Sorondo fez o segundo, 2x0. Aí tem um pênalti no Paulinho, olha como é que o Paulinho cai, parece que nem vai continuar no jogo, né? Mas ele mesmo vai bater o pênalti, goleiro pra um lado, bola pro outro, 2x1 Internacional. Mas o Thiago Humberto vai fazer o gol da vitória do Inter, Internacional 3, Novo Hamburgo 1.